Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, no vídeo de hoje eu vim aqui ensinar vocês como a imprimir, gente, no modo livreto. Eu recebo bastante essa pergunta, mas eu nem lembrava de gravar pra vocês esse vídeo. E aí, uma amiga do grupo falou, Camila, você já gravou como imprimir modo livreto? E eu nunca tinha gravado, gente. Então, bora. Nesse vídeo eu vou ensinar o passo a passo pra vocês. Mas, Camila, o que é o modo livreto? Bom, pessoal, pra gente que faz agenda, caderneta de vacina, essas coisas, sabemos que o tamanho dela é o tamanho A5, né? Que é a metade da folha A4. Mas, às vezes, a gente não quer ou não tem o papel já cortado, né, gente? Por quê? Porque o papel cortado dá um pouquinho de trabalho pra cortar ou pra você comprar é um pouquinho mais caro. Então, às vezes, também na hora da correria eu acho que vale mais a pena o modo livreto, né? O A5 é desse tamanho e quando a gente imprime no modo livreto nós imprimimos na folha A4. Quais as vantagens? Bom, na minha opinião, tudo isso que eu falo pra vocês aqui é simplesmente a minha opinião e a minha experiência, tá, pessoal? A vantagem que eu vi é que mancha bem menos o papel caso a sua impressora esteja manchando a pontinha. Então, quando você imprime no tamanho A4, ele mancha bem menos. Outra vantagem que eu percebi é que parece que imprime bem mais rápido, né? Eu acho, gente, que imprime bem mais rápido. E também outra vantagem é que eu acho que a vida útil aí ou a vida da impressora dura mais, né? Porque você tá imprimindo um tamanho padrão. Eu, particularmente, não imprimo muito no modo livreto, eu prefiro cortar a folha antes, mas às vezes que eu imprimi em modo livreto eu percebi que o meu trabalho rendeu bem mais. Então, as vantagens é essa aí, gente. Você evita sujar muito a bordinha porque no tamanho A4 não suja muito. A vida útil aí da sua impressora também vai ter uma durabilidade maior. E também, se você trabalha cortando papel, você não precisa parar pra cortar aí toda hora que você vai pôr o miolo lá. Você simplesmente coloca lá no tamanho A4 e quando você for usar, aí sim você corta ao meio. Porque, claro, você vai ter que cortar ao meio, né, gente? Porque é tamanho A5. Mas eu gosto bastante. Mas como eu já corto antes, gente, eu não sei porque eu não utilizo muito o modo livreto. Talvez seja porque a minha impressora parar no meio da impressão. Se acontece da impressora parar no meio da impressão, a gente tem que usar um pouquinho a cabeça, fazer uma matemática, contar tudo certinho pra conseguir voltar de onde parou. E às vezes eu não tenho esse tempo de contar as folhas ou de fazer a conta de onde parou, onde eu vou ter que colocar. Então, por isso, às vezes eu prefiro imprimir no tamanho A5 já. Mas eu tô aqui pra ensinar vocês o tamanho A4, né? O modo livreto. Então, chega de falar. Só dei uma explicaçãozinha aqui pra vocês agora e bora aprender. Bom, pessoal, vamos começar. O programa que eu uso pra abrir os meus PDFs é esse daqui, ó. Adobe Acrobat Reader. E ele é um programa grátis, tá, gente? Então, eu indico vocês a usarem ele pra imprimir PDF, pra abrir arquivo de PDF. Pra mim, ele é o melhor. Tô aqui com a caderneta de vacina, tá? Mas vocês vão usar esse passo a passo pra qualquer outro tipo de miolo, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês na caderneta, mas vocês podem usar aí pra miolo de agenda. Qual miolo vocês preferirem? Vou aqui na impressorinha, né? Quando vocês abrem aqui a abinha de imprimir, vai tá assim. Você vai escolher a impressora que você vai usar. Depois de escolher a impressora que você vai usar, você só vai mexer aqui embaixo, ó. Dimensionamento de páginas e manuseio. Você vai colocar aqui, ó. Sempre vai tá nessa abinha. Tamanho. Então, você vai aqui em livreto. E aí, aqui do lado já vai aparecer assim, ó. Lembrando que a gente vai imprimir no tamanho A4. Então, aqui, ó. Em propriedades, você tem que deixar aqui, ó. Tamanho A4, tá? Então, eu deixo papel comum, qualidade padrão e tamanho A4, ok? Aqui em livreto, você vai escolher aqui, ó. Qual você vai imprimir primeiro. Você tem que imprimir, tem que sempre colocar aqui, ó. Somente na frente. E aí, eles vão colocar a página aqui certinho. E depois, somente no verso, tá? Mas vamos lá primeiro. Somente na frente. Então, aí vai dar o total de 28 folhas, tá? A4. E a encadernação vai ser do lado esquerdo. Porque a gente coloca o airô ou espiral do lado esquerdo. Então, aqui vai ficar o lado esquerdo. Só isso, gente. Que nós vamos modificar aqui, tá? Não vai mexer em mais nada. Só nesse pontinho aqui. Logo após você fazer isso, você vai colocar a folha A4 ali e vai começar a imprimir. Vamos colocar aqui e imprimir. Nessa partezinha aqui de cima, ó. Não sei se eu falei pra vocês. Mas vocês vão deixar aqui todas as páginas do intervalo. E vão deixar aqui também reverter páginas, tá? E aí, é só colocar e imprimir. E aí, gente. Aqui, ó. Já começou a imprimir. A gente vai deixar imprimir aqui as 28 folhas. E aí, eu volto ali na tela do computador. Pra mostrar pra vocês como a gente faz no próximo passo, tá? E mostrar também pra vocês como vocês colocam a folha ali, tá bom? Bom, pessoal. Agora, já terminou de imprimir aqui, ó. Tá vendo? Imprimiu todas as 28 folhas. E aí, eu vou mostrar pra vocês como vocês colocam ali, tá? Simplesmente, vocês vão pegar assim, ó. Pegar aqui na pontinha que saiu. E colocar aqui com a pontinha que a gente pegou, ó. Pra cima, tá vendo? Saiu assim com essa ponta. E essa ponta vai ficar pra cima. E vamos colocar aqui, tá vendo? Essa foi a ponta que saiu lá. E aí, a gente vai colocar a que saiu por último, né? Vocês viram aí direitinho como que eu fiz, ó. Saiu assim. Vou pegar assim e colocar aqui. E prontinho. Aí, é só colocar pra imprimir novamente. E pra imprimir agora, gente, é o mesmo jeitinho, tá? Vocês escolhem a impressora. Aqui, vocês deixam em tudo. Aqui, vocês selecionam aqui reverter páginas. Aqui, você deixa todas as páginas. E aqui embaixo, agora, na hora de imprimir o verso, vocês vão colocar somente verso. Fica sempre atento a isso. Pra você não deixar aqui, ó. Frente e verso, tá? Na hora de imprimir um lado, você vai colocar somente frente. E depois, você vai colocar somente verso, tá? E não vai mudar mais nada. Aqui, vai deixar a mesma coisinha. Tamanha 4, comum, padrão. Tudo certinho, tá? E aí, é só colocar pra imprimir novamente. Bom, pessoal. Já imprimiu ali, ó. Todos os dois lados. E aí, depois que você imprime, vocês vão ver. Essa é a parte que saiu pra cima na impressora, tá, gente? Eu peguei lá só assim e coloquei aqui na mesa pra vocês. E aí, ó. Aqui tá a página 54 e aqui 55, tá vendo? Então, agora, a gente vai cortar no meio. Eu corto ali na minha guilhotina. Mas vocês cortam aí da forma que vocês estiverem acostumado, tá? E aí, eu coloco aqui certinho, né? Na medida certinho e corto ao meio. E depois de cortar ao meio, ó. Já cortei ali. Aqui, como eu falei pra vocês, 54 e 55. Você vai só fazer assim, ó. Tá vendo? Ela saiu assim da impressora. Com esse lado aqui, saiu primeiro, inteirinha, né? O número tá aqui. Depois de cortar, você só vai fazer assim. Quando é uma agenda ou alguma outra coisa, tem que tomar bastante cuidado pra não se perder, tá, gente? Porque tem página que não vem numeração, né? Da agenda ainda tem a data. Mas pode ser que você imprima alguma coisa que não tenha numeração. Então, cuidado pra não se perder. Saiu da impressora assim, é só cortar o meio, não se perder e virar assim. E prontinho, gente. Tá impresso aqui. Não tô conseguindo arrumar retinho aqui, né? Eu tô só com uma mão. Mas, meu olhinho impresso. E aí, como eu tenho aquela guilhotinazinha linda que eu amo, gente. Se não ficar retinho aqui, é só colocar aqui de novo. E refilar ela que vai ficar bem retinho, né? Coloca ali certinho, refila e fica bem retinho. Mas, basicamente, é isso, gente, pra vocês imprimirem em modo livreto. Espero que tenha ficado bem explicadinho aí pra vocês. Mas, qualquer dúvida, tá? Vocês perguntam aqui embaixo. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. Não esquece de comentar aqui embaixo o que vocês acharam, porque me ajuda muito. E de se inscrever se você não for inscrito, tá bom? Fiquem com Deus e tchau!